Música Graças e paz amados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz, sejam todos muito bem vindos a mais este vídeo de uma série de entrevistas que estou fazendo com amigos, com profissionais, com músicos e com adoradores Porém, antes eu quero compartilhar a palavra do nosso Deus com vocês 1 Coríntios 2, diz assim ó 1 Coríntios 1, verso 30, diz assim ó Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Meus amados, então tudo o que você fizer, faça para o Senhor, se glorie nele Tudo que nos vier a mão para fazer, façamos o nosso melhor, mas para a honra e glória dele E dele, por ele, são todas as coisas Amém? Amados, estou aqui com esse vaso abençoado Jota, ser um dos melhores bateras do Brasil na área gospel Um vaso de honra, um cara que eu gosto muito E o Jota foi o primeiro professor de bateria da The Vox Company Hoje aí trilhando um caminho maravilhoso, é exemplo para muitos Só você que gosta de uns batuques aí, vaso Esse vaso aqui é um vaso abençoado Jota, você é muito bem-vindo Obrigado Eu queria bater um papo com ele aqui Fazer algumas perguntas E a primeira delas, meu irmão, há quanto tempo você toca? Cara, 16 anos Dezesseis anos Agora, fazendo dezesseis anos, comecei em 2001 a estudar E também já patucar um pouco com alguns amigos Foi em meados de 2001, foi quando tudo começou Maravilha, que bacana Jota, vamos lá Como é que foi teu início? O que é que a gente influenciou? Como é que foi a minha descoberta pelo patuque? Cara, quem me influenciou na verdade foi um pastor Na época eu não era convertido ainda E aí eu fui na igreja e eu me converti naquele dia Ainda adolescente, mas me converti naquele dia E foi engraçado que o pastor, a primeira coisa que ele chegou para mim Falou, você quer tocar um instrumento? Aí eu falei, cara, quero O que é que você quer tocar? Não sei Porque na minha família só tem eu de música Pode-se dizer, eu não tenho um histórico familiar com música Eu falei, ah, eu quero tocar bateria, que eu acho mais legal E aí ele ofertou para mim aulas de bateria Então eu estudei durante um mês assim com o professor E aí depois eu não pude mais pagar por essas aulas Mas a paixão nasceu ali Então aquele mês de aula que eu fiz foi o suficiente Para entender que, cara, eu quero tocar esse instrumento E a partir daí eu comecei a me virar sozinho Por muito tempo Buscando conhecimento, tocando com outras pessoas Buscando dicas, informações Bacana, você mantém em contato com ele ainda? Mantenho em contato com ele ainda Ele sabe disso? Sabe Que essa semeadura dele foi assim? Ele sabe Que bacana, cara Recentemente eu relembrei desse fato, né? Quando ele viu minhas redes sociais, ele falou, ah, você tá tocando até hoje Eu falei, mano, eu nunca mais deixei de tocar, fala a verdade Que bacana, glória a Deus, cara Você é meia dura, hein? Vamos lá, Jota O que você pode dizer para quem quer se tornar aí um bomba-terra? Qual que é a sua dica aí para quem quer realmente trilhar esse caminho? Ah, estude Eu acho que esse é o grande lance Estude, seja organizado, né? Com sua rotina de estudos Seja uma boa pessoa, né? E nunca se esqueça dos pequenos começos ali Quando você tá do início de tudo Desde quando você aprende a segurar uma baqueta Né? Que muitos não levam... Como eu trabalho muito com aula Eu vejo que tem muitos alunos que não se importam com aquele início De aprender a segurar a baqueta, os fundamentos Hoje, com tudo sendo muito rápido, muita informação A gente esquece dos fundamentos Que é onde faz a gente crescer realmente, né? Tem muito conteúdo na internet Muita coisa e a galera não sabe nem por onde começar Né? Então, o que eu gostaria de dizer para essa galera Que tá querendo começar no mundo dos tambores Não se esqueça dos fundamentos Procure estudar, procure um bom professor Caminhe junto com o seu professor Sabe? Porque isso faz uma grande diferença Eu sei porque hoje, após dezesseis anos Eu voltei a fazer aula Olha só! Né? Por uma necessidade de estar reavendo algumas coisas E eu vejo o quanto é legal ter alguém Pra caminhar junto e ensinar E relembrar esses fundamentos Que tem sido esquecido Assim, com esse turbilhão de informações Que hoje a gente tem disponível, né? Qualquer hora, qualquer momento Bacana, hein amor? Dica preciosa Nada é tão bom que não possa melhorar Show de boa Agora adeus Jota, qual que é o papel da batera nas canções? Cara, hoje eu acho que a bateria Principalmente pensando, né? Aonde eu toco No que eu faço Na igreja Nas canções Ela tem um papel Hoje fundamental Antes a bateria tinha preconceito Tinha umas igrejas que não deixavam ter bateria Hoje Hoje vai se mudou o negócio, né? E não faz muito tempo não Mas eu acho que hoje a bateria tem um papel muito importante Sim, nas canções Eu acho que tem um papel profético Muito importante também Na administração do louvor Eu acho que é fundamental A própria Bíblia cita, né? Louvar o Senhor com símbolos sonoros Símbolos retombantes Tudo isso tem a ver com o tambor Com o batuque E essas coisas Então tem um papel Hoje eu acho que ela exerce Um papel fundamental Sim, nas canções Na igreja No momento do louvor Glória a Deus Glória a Deus Qual que é a tua opinião Sobre a postura de um músico cristão Hoje na sociedade Como que nós, músicos Podemos influenciar nosso país Nossa sociedade De forma geral Fábio Eu acredito que Sendo Antes de músico Ser um cristão Na sua essência Eu sempre acreditei Que a música Ela é apenas uma ferramenta Para que nós possamos Levar Jesus às pessoas Eu acho que O sermos cristãos Sermos pessoas de Deus Ela vem antes disso E isso é algo que Eu mesmo me policio Todos os dias Quando eu me acordo Eu preciso ser Um cristão autêntico Antes de ser um bom baterista Se não Depois eu vou ser Só um bom baterista Sabe? E que diferença eu fiz Na vida das pessoas Eu tenho pensado muito nisso Porque A gente vive Muitas vezes nessa rotina Toca, viaja Toca com alguém Faz um grande show E muitas vezes O nosso coração Ele engana Ele distorce um pouco E se Se eu todo dia Não for para os pés De Jesus E pedir para que Jesus sobe no meu coração Se tiver alguma coisa errada Aqui no meu coração Se eu estiver Achando legal demais Esse reconhecimento Das pessoas E isso estiver De alguma forma Me afastando do Senhor Que o Senhor Que o Senhor me revele Porque eu não quero Porque antes de ser um bom baterista Eu quero ser um bom cristão Eu quero servir a ele E agradar a ele Eu acho que Se nós músicos Colocarmos O nosso relacionamento com Deus Em primeiro lugar Nós seremos Uma grande referência Para outros músicos E para outras pessoas Porque eu acho Que o relacionamento com Deus Ele precisa vir antes A música Ela tem que refletir Esse relacionamento É o que eu penso Dessa forma Pega essa visão Vácio Pega essa visão Para quem não sabe O Jota já tocou Com muitos ministérios De evidência do Brasil Me fala aí Jota Quais os ministérios Que você já participou Eu já trabalhei Com o ministério Diante do Trono Foi na verdade O meu primeiro trabalho No gospel Foi Eu fiz Soube com o Bruno Na época Diante do Trono Ele tinha orquestra Trabalhei com o Diante do Trono Ministério Niva Soares Trabalhei com a Arieta Magrini Que é uma ministra de louvor Lá de Belo Horizonte Israel Salazar Bacana Agora eu trabalho Com o Ministério Filhos do Homem Com a cantora Heloísa Rosa Samuel Moraes Cris Durant Bacana Com a Helena Tanuri Passamos um ano Tocando juntos Na igreja da Lagoinha Também nós tínhamos Um trabalho lá Ana Paula Nóbrega E isso hein Vaz Cheio de óleo Mas experiente Não é mole não É isso No gospel Desde 2010 Eu tenho trabalhado Com o Vasco da Léia Show de bola Meu querido Vamos lá Me fala um pouquinho Das suas influências Na batera Quais foram os bateras Que te influenciaram São muitos Muitos mesmo Mas Lá do início De onde tudo começou Minha influência Ela veio toda da música Circular Pode-se dizer Certo Mas aí veio também A galera Da música instrumental Dave Weckl Dennis Chambers Vinicolai U Porque eu creio que Esses três caras Eles são influência Para praticamente Todos os bateristas Do mundo O fato de eu ser nordestino Também Tem a galera lá Do nordeste Do forró Teve muitos caras Que eu me espelhei Um especial Que também eu acho Que é meio incomum Que é o Carlinhos Papaleguas Hoje também cristão Hoje ele já não toca Mais em banda Mas ele foi uma influência No forró Talvez para muitos bateristas Do Brasil inteiro Ele revolucionou O jeito de tocar forró E quando eu quis aprender A tocar forró Foi nele que eu Que eu me inspirei também Hoje em dia Alexandre Aposan Cleverson Silva São os caras Que estão aí No topo mesmo Quebrando tudo André Mato Trazendo a Arca Tive a oportunidade De conhecer lá Um tempo atrás Uma ótima pessoa E um baterista Que está sempre evoluindo Também Cada disco Que eu vejo ele tocando Ele destrói cada vez mais Glória a Deus Nós são muitos Eu acho que Se eu vou falar aqui Eles são na fila E ainda colomista Eu esquecer algumas coisas Bacana Esses dias eu estava vendo Um vídeo seu lá No seu Instagram Você fazendo lá Uma rocha Uma parada de diferença Uma coisa legal Porque todo mundo Acostuma ver o Jota No pop Mas tem um outro lado Do Jota aí Que vocês não conhecem E acho bacana você Fazer isso no seu canal Até para você Abraçar esse público aí Eu acho Eu achei até interessante Que quando eu compartilhei Aquele vídeo Instantaneamente Teve muita interação ali Nossa O forró Da galera que já me conhecia Que sabia que eu tocava E muito mais Do quem nem imaginava Surpreendeu né Ninguém imaginava Ninguém imaginava Mas lá no Nordeste Não tem nem como Você crescer lá E não mexer com o vídeo Eu passei muito tempo Tocando forró Aprendi a tocar baião Tocava em festa junina No tempo que eu morei lá E trabalhei como músico Assim Lá Não tinha como Você ser músico No Nordeste E de alguma forma Não ter contato Com os ritmos Nordestinos E eu gosto É que tocar Me divisa Seu uma bateria Assim meio rock'n'roll Mas eu gosto De um pãozinho de oito Pequeno Um rotom-tom Um prato pequeno É Pra quem não sabe O Jota Ele fez as baterias Do meu CD Incrível graça De 2013 E foi show de bola Pra mim foi uma honra Ter a participação dele Jota Vamos lá Meu irmão Dá uma dica Aí pro cara Que quer trilhar O seu caminho Que quer fazer parte De um ministério De evidência Que quer ter Essa vida De aeroporto De estrada De van De comer fora de hora Mas de estar ali Louvando ao senhor Dá uma dica aí Hoje Depois de alguns anos Eu posso falar Um pouquinho Da experiência Que eu tenho É assim Volta aquela velha história Estude Seja um bom músico Seja uma pessoa de Deus Em primeiro lugar E Seja disposto A renunciar Muita coisa Por isso Porque eu lembro Que quando eu comecei A viajar De novo Com banda Eu já estava Casado E Cabe-se estranho Muito Ir para a estrada Eu já tinha Mais de um ano Casado Sempre trabalhando Na igreja local E dando aula Mas quando voltei Para a estrada Eu senti Aquele lance Tipo assim De você estar longe Da sua família E isso é um preço Que a gente paga Por escolher Essa vida Mas A sensação De você estar fazendo O que Deus quer Que você faça Supre isso Você tem paz Na sua vida Você tem paz Na sua casa Mas eu acho Que o grande lance De tudo É Essas coisas Elas não podem De forma alguma Tomar o lugar De Deus No seu coração Então Você Meu querido amigo Que deseja Trabalhar assim Dessa forma Viajando Amiga Amiga Amigo e amiga Que deseja trabalhar Assim Saiba que existe Um preço a pagar Por isso Está longe Das pessoas Muitas vezes Das suas famílias Mas A sensação De você estar fazendo O que Deus Quer que você faça Ela suprir Qualquer coisa E não deixar Com que Muitas vezes Aplausos Aeroporto Bons hotéis Ou qualquer Tipo de dinheiro Tire o lugar De Deus Do seu coração Eu sempre Enfatizo isso Porque O glamour Das coisas Muitas vezes Nos afasta Da essência E Eu tenho No meu coração Que hoje Deus me colocou Nessa terra Para eu adorar Ele E eu faço De tudo Para que nada Tome o lugar Deixe no meu coração Eu não posso chegar Para você E dizer assim Que eu sou Hoje Um músico E um perfeito Adorador Porque Cara Perfeito Só Jesus Mas Isso depende De todo dia Eu dar uma sondadinha Chegar em Jesus E falar Jesus Dá uma olhadinha Aqui no meu coração Porque Se eu tiver Começando a me achar Demais Ou achar Que eu sou Né Alguma coisa Cara Então Jesus Está na hora Do Senhor Me tirar De alguma coisa Aí Eu acho Que falta Um pouco disso Porque realmente Aeroportos Grandes shows E O reconhecimento Das pessoas Muitas vezes Nos afasta Do nosso relacionamento Com Deus Então Eu enfatizo muito Isso até com os meus alunos Eu tenho muitos alunos Que tem esse sonho Tem alunos Meu tem ministério Que toca Ah eu quero tocar Quero viajar Quero Então beleza Mas Relacionamento com Deus Oração Comunhão com sua família Comunhão com a sua igreja local Crucial Crucial Ah eu toco Com o cantor mais santo Da face da terra Não preciso da minha igreja Mentira Minha raiz Minha base É toda na minha igreja local Né Pra quem não sabe Eu vou até aproveitar o espaço Mas além de músico Baterista E adorador Dentro da área da música Eu juntamente com minha esposa Nós pastoreamos Uma rede de jogos Também Então não é só Eu preciso cuidar de vidas Eu preciso estar atento a isso Então Eu creio que Se a gente não perde a essência Né Quando a gente consegue Eu creio que Jesus Nos faz prosperar Com certeza Mas é o coração Precisa estar nele Se só meu corpo Tiver ali fazendo as coisas Tocando Indo nas igrejas Mas meu coração Não estiver nele Muitas vezes vai ser só dinheiro Que você vai ganhar Vai ser só mais uma viagem de avião Que você vai fazer Mais um hotel legal Que você ficou Eu acho que não é isso O propósito Exatamente Então meus queridos Pega essa visão Uma visão de reino De bíblia Então Se você realmente quer seguir Essa área aí Despeira nisso Leva isso a sério Porque o foco principal Sempre vai ser Jesus Nós estamos aqui Somente por Ele Jota Para quem está assistindo aí Está vendo Quer fazer aula Quer saber como é que Faz para falar com você Você está dando aula Como é que está a tua agenda aí Eu dou aulas Presenciais E online também Skype E Skype Eu tenho meu canal no Youtube Eu compartilho Algumas coisas Vídeos de viagens Compartilho Escreve aí Compartilho drum covers também Eu tenho um lance legal Que às vezes eu gosto De fazer músicas Que a galera Toca nas igrejas E disponibiliza Porque muita gente Hoje vai no Youtube Atrás de um tutorial De algo para ajudar A tirar música Para tocar no louvor No final de semana E eu tenho Eu extraver esse material No Youtube Estamos produzindo aí Em breve Um curso online Também Para estar disponível E também tem um workshop Que eu acabei de desenvolver Agora Que é um workshop voltado 100% para o baterista De igreja O baterista Que toca na igreja Que tem aquela rotina De trabalho O ensaio E tocar no louvor No final de semana E tem muitas vezes Muitos questionamentos Sobre execução Sobre ensaio Sobre trabalhar em equipe Sobre tecnologia O metrônomo O metrônomo E também esse trabalho Então E nas minhas redes sociais Eu sempre estou compartilhando Tudo que eu vou lançando Estou compartilhando Nas minhas redes sociais Também Posso falar duas vezes agora? Pode falar Então Ó galera Instagram JCBatera1 Lá compartilho tudo Facebook também Você pode me procurar Lá como JC Underline Batera Vai aparecer minha fanpage O Youtube Na busca JCBatera O primeiro canal Que aparecer Vai ser o meu também Aqui Todos os seus clientes Estou aqui embaixo Só clicar E aí lá A gente mantém contato 100% Eu respondo todos Direct Face E Youtube também Comentários E mensagens Que eu recebo Ali Sou eu mesmo Que comento Que respondo E respondo Tudo que vem Bacana Então você líder De louvor Que vai fazer Esse trabalho O Jota Workshop Reúna a sua igreja Sua equipe Leva o vaso Para compartilhar Esse conhecimento Não só da técnica Mas também Dessa visão de reino Que isso é muito importante Sempre a técnica Mas a unção Jota Meu irmão Bate papo Bacana Obrigado pela sua participação Obrigado eu Então fica ligado aí Você batera Segue aí o vaso Nas redes sociais Se quiser fazer a aula com ele Fique à vontade Um conteúdo maravilhoso Eu sei que nós já Trabalhamos juntos Ok E fique agora Com um pequeno trecho De um trabalho dele Que vocês vão curtir Meu irmão O vaso Parece um polvo Ele toca muito É oito braços Fica aí Com esse manto aí Ok Deus abençoe vocês E excelência Sempre Até sempre Diga pro seu irmão Esse fogo te purifica sim Purifica sim O que você ouve? Já se ouve o som das águas Já se ouve o som? Já se ouve o som das águas Você ouve o som das águas Já se ouve o som para todos ouvirem Já se ouve o som das águas Já se ouve o som das águas Já se ouve o som da coragem Já se ouve o som das águas